Deixando o copo roxo E ela senta forte sem touca Só me impede mais forte, eu te deixe roxo E ela geme em bem alta, ela fica ruca Cê pode até chamar E ela tá sentando, o bebê tá louca de gota Doze anos, meu negro E elas ficam loucas Aproveita, my body, tira essa roupa Multiplico nota com meu bando E ela tá sorrando na peça do mano É que minha Drake eu nego, ela tá querendo cantar E nós faz dinheiro Fala parceiro quem não gosta E ela mexe mais fogo Só me diz aonde você mora E ela tá fissurada porque tá ligada Qual é o nariz mais bonito do Brasil A essa altura do campeonato Não é possível que você ainda não viu Às vezes é curto pavio Grande costa nem que vou andar de navio Meu gols tá gordo Tá parecendo tio Phil Isso é Bahia, o clima tá fervendo O movimento sempre acontecendo Acende aquele A vida é uma só e eu sigo vivendo Vivo Tem que arrumar um espaço pra esse dinheiro Que já não cabe mais no box Nego otário eu não ouço Pra ficar calmo eu tô fumando um beck nervoso Não é isso Betinho? É mesmo Deixando o copo roxo E ela senta forte sem touca Só me impede mais forte eu te deixe roxo E ela geme em bem alta ela fica ruca Cê pode até chamar E ela tá sentando o bebê tá louca de gota Doze anos no meu negro E elas ficam louca Aproveita my body tira essa roupa Deixando o copo roxo Ela me chupa eu gravando stories O que tu sabe da minha vida não fode Lego dominando todos os airpods Fuma maconha e olha esse drop Unha de acris, já o cabelo, botox Todos esses mano são meus xerox Leviana ele só fuma não morre Falo minhas merda e otário se dói Consequentemente eles comentando Sempre de olho na minha gangue Envejando Quem que esses moleque não são meus mano Olho desassociado agregando Sempre das melhor e ganja eu ponho Na minha cabeça e depois eu componho Erva da nineta me dando sonho Lindo meu copo que eu sempre to deixando Uh uh Deixando o copo roxo Uh uh E ela senta forte sem touca Só me impede mais forte eu te deixe roxo E ela geme em bem alta ela fica ruca Uh 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 Cê pode até chamar E ela tá sentando o bebê tá louca de gota Doze anos no meu negro E elas ficam louca Aproveita my body tira essa roupa Esse nego não paga pra viver Fabricando os malotes nós só faz chover Eu to passando esse bagulho na esquina Na BM branquinha do tipo SUV Se eu quero uma grifa eu vou ter Se minha gata quer luxo então ela vai ter Uh uh Deviano nunca se cansa de fazer festança Eu preciso crescer Paro na cobrança pra abastecer Uh uh Muito alto eu não consigo descer Por substância nós faz essa grana Que os nego otário não conseguem render Uh uh BMW no avaso bebê Com meu mano eu faço isso acontecer O primeiro eu nem sou do PCC Esse mano tão querendo se arrepender What? Deixando o copo roxo Uh uh E ela senta forte sem touca Só me impede mais forte eu te deixe roxo E ela geme em bem alta ela fica ruca Uh 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 Cê pode até chamar E ela tá sentando o bebê tá louca de gota Doze anos no meu negro E elas ficam louca Aproveita my body tira essa roupa Uh 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 Eh cheque, what you doin? This fire bro Tchau, tchau. Tchau, tchau.